Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal. E antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito. E vamos embora para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos testar mais um produtinho da Dona Shein, gente. Eu comprei isso aqui, ó, da Shiglan, né? Eu queria tanto falar, gente, isso no vídeo, né? Shiglan, porque eu acho um chique. Essa aqui é uma máscara, tá? De cílios. Ela fala que é para volume e alonga, tá? Essa era a promessa que estava lá no site. Tá? Aqui não fala muita coisa mais, fala só que é para volume e alonga. Não fala muita, acho que vem 4 gramas de produto, tá? Vem assim, ó, bem lacradinho, tá? Chegou bem embaladinho para mim. E vamos embora testar para ver se realmente ele vai, né, deixar com bastante volume e alongar. Eu fui ver o preço dela no site, gente. E é R$33,90 o preço dela. Vou deixar o preço dela normal e vou deixar o preço que eu paguei com desconto, tá? Obviamente que eu comprei naquela promoção Relâmpago, então eu paguei bem mais em conto. Ainda usei cupom de desconto, moedinha. Então, com certeza eu não pagaria R$33,90. Só se eu já conhecesse o produto e soubesse que era muito bom. Tá? Estou abrindo aqui. Vamos abrir aqui esse plástico. Tá? Para a gente testar o produtinho. Ele, além de que ele vinha assim já todo lacradinho, gente, ele vem bem embaladinho em plástico, bolha. Então, assim, é questão de produtos, eles embalam muito bem. A caixinha aqui é simples por dentro, ó. Mas eu acho que a embalagem dele é bonita, ó. Aqui no meu tampo. Olha, muito bonito. Agora o que eu vi? Ele parece ser dois em um mesmo. Eu acho que ele é aqui dentro. Peraí. Calma aí. Deixa eu entender, gente. Ó. Um pincel aqui. E aqui tem produto. Ele bota aqui 4 gramas vezes 2. Então, acho que é 8 gramas. Então, aqui dentro 4 gramas. E aqui dentro mais 4 gramas. Ó. Ai. Gostei, gente. É como se fosse duas másciras em uma só. E eu costumo realmente usar duas máscaras. Tá vendo? Ó. Vou deixar abertinho aqui. Os pincelzinhos. Pra vocês entenderem. Ó. Tem um pincelzinho menorzinho. Parece que é pra curvar. E esse aqui já é pra dar volume. Tem um cheirinho bem suave. Tá? E vamos embora testar, então. Pra gente ver se realmente vai dar, né? É... Volume. E se vai alongar. Vou fazer o teste assim. Um lado vou... Um lado do olho. Né? Um olho, no caso. Eu vou usar um pincel. E do outro lado eu vou usar o outro. Pra gente ver se realmente vai dar diferença. Esse aqui, acho que é o pincel de alongar. Vamos ver se ele realmente vai alongar os fios aqui. Eu já fiz a cagada aqui de piscar. Aqui. Olha isso! Gente, olha a diferença. Se dá pra usar os dois, né? Alongar e depois dar volume. Ou se você... Ah, não. Hoje eu quero alongar. Você usa o pincel que alonga. Ah, hoje eu quero... É... Só dar volume. Você usa o pincel que dá volume. Gente, olha isso! Chocada! Gente, eu nunca tive um rímel que alongasse tanto assim. Cadê meu espelho? Até perdi o espelho. Fiquei tão nervosa que eu perdi até o espelho. Gente, alongou tanto que parece até que eu tô com aqueles cíliozinhos bem pequenininhos. Mas que eu tô com realmente com cílios. Com uma aplicação só, gente. Eu achei muito bom. Alonga muito. Ó, agora eu vou fazer a aplicação com o outro lado. Tá? O volume. Enquanto o outro lado vai secando. Aplicando o volume desse lado. Eu tô com o espelho aqui. Por isso que eu estou olhando pra baixo. Que eu acabei meio empolgando, gente. Botei o espelho aqui. Pra poder ver melhor. Aqui. Eu acho que esse cantinho aqui é muito ruim pra passar rímel, gente. Desse lado de cá. Do outro lado, acho que por causa da mão, fica mais fácil. Eu acho que a máscara tá bem encorpadinha. Já tá o produto. Não tá aguado, nem tá grosso demais. Chega bem encorpadinho. Eles vêm direitinho na caixa aqui a validade, tá? Validade bem boa. Mais de um ano de validade, tá? Que tá marcando mês 9 de 2024. Então, essa é uma unidade muito boa também. Eu achei os pincéis bons. São os pincéis bem parecidos com o que eu já testei de Avon. Tá? Porque eu já testei várias máscaras da Avon. Então, assim... Eu achei muito bom os pincéis. E olha esse alongamento, gente. Eu prefiro máscaras de volume. Mas... Eu gosto que alonga um pouquinho. Eu gosto que as máscaras que também dizem que alongam um pouquinho. Ó, achei que alongou bastante. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui de cabelo. Achei que alongou bastante meus cílios. Chega bem de pertinho pra vocês verem. Direitinho. Como que tá os cílios. Depois de duas aplicações alongadas. Agora eu vou fazer a segunda aplicação. Do volume. Achei que a quantidade de produto que sai é boa. Tá? Não sai muito produto. Não fica tão melecado o pincel. Dá raiva daqueles... Que o dosador aqui é muito ruim. Eu espreme demais e... Tira muito produto. Então, achei o dosador aqui também muito bom. Tá? Sai uma quantidade razoável. Boa pra aplicação. Ó. Tô fazendo a segunda camada aqui também. Pra gente ver como que fica o volume. Ó. Aqui é de alongar. E aqui é o de volume. Tá vendo que é bem mais curtinho. Mas dá pra usar os dois juntos, tá? Eu posso usar uma camada de alongar. Depois vem com uma camada de volume que fica muito bom. E é assim que eu faço. Pra mim, tá super aprovado. Me surpreende muito. Eu achava que era um... É... Um produto com 4ml só. Né? E viesse um... Um pincel só. Tá? Eu não tava esperando que era dois pincéis. Eu... Acho que eu não lembrava. Né? Se tem fotos lá no anúncio, eu não lembrava. Que era assim. E eu gostei bastante, tá? De ser assim. Porque geralmente eu compro duas máscaras. Uma pra alongar e uma pra dar volume. E aqui já é duas em uma. Então... Realmente o preço de R$33,90 vale muito a pena. Porque se eu for comprar uma máscara, eu vou pagar na faixa de R$20,00 cada uma. E eu acabo comprando duas. Então R$33,90 já tá bem em conta por duas máscaras. E vem bastante produto. Porque tem máscaras de cílios que eu compro que vem realmente só 4ml. Eu acho que é da Ruby Rose, vem 4ml. Temos que vem 5, temos que vem 8. Eu acho que vem mais quantidades que eu já comprei. Acho que foi da Eudora. Que é grandona, né? Foi a maior que eu comprei. Mas em questão das... Que a gente compra por aqui realmente é mais ou menos essa quantidade mesmo. De 4, 5, 6ml. Então achei que vem bastante produto. E é como se eu estivesse comprando duas máscaras em uma mesmo. Mesmo, né? Então assim, gostei muito. Pra mim tá super aprovado, gente. A gente acha que alonga bastante os cílios, tá? Com duas aplicações. Alongou muito. E com duas aplicações eu achei que deu realmente bastante volume. Então esse aqui é o lado que alonga. E esse aqui é o lado que dá volume. E esse foi meu vídeo de hoje pra vocês. E antes de você sair desse vídeo, deixa pra mim nos comentários se você já testou alguma maquiagem lá da Chiclan. Deixa pra mim qual foi o produtinho. E qual foi a sua experiência testando. Se você gostou, deixa os pontos positivos que você achou do produto. E se você não gostou, né? Também deixa aí os pontos negativos do que você não gostou do produto, tá? Que eu vou gostar muito de ler o comentário de vocês. Porque eu tô realmente querendo comprar mais maquiagem da Chiclan. Porque eu tô gostando bastante. Gente, eu testei a sombra. Achei uma sombra, né? Aquela da Fantástica Fábrica de Chocolate. Achei normal. Umas cores bem coringas, marrões. Eu gostei das cores selecionadas. O cheirinho bem suave de chocolate. Achei interessante. Né? E também o valor também foi bom. Mas eu acho que eu me surpreendi mais com a máscara do que com a paleta. Talvez outras paletas que eles tenham lá são de melhores pigmentações. Me chame mais atenção do que aquela outra. Mas esse aqui realmente eu gostei muito. E com certeza eu comprei novamente, né? Quando a minha estiver acabando, vou ver se tem promoções relâmpagos novamente com essa máscara aqui. Porque eu gostei muito. Eu acho que vale super a pena. Porque aqui é como se estivesse comprando duas máscaras em uma só. E o interessante é que fica aqui, ó. Cada uma com o seu produto. Então assim, ó. Acabando de um lado, eu tenho que conferir se o outro lado acabou. Porque aqui tem dois negócios aqui de produto. Então, é... Então são, no total, 8ml de produto. Então eu achei produto pra caramba pelo valor. E sendo que também vem dois pincéis pra poder usar. Um de alongar e um de dar volume. E eu achei que eles super funcionam. Eu amei. E ela também vem já no ponto pra uso. Não vem aguada. Também não vem muito grossa. Achei... Gostei muito, gente. Sério mesmo. Me surpreendi pra caramba com essa máscara. Eu achei que ia ser uma máscara comum. Como qualquer um outro que eu testei. Mas eu gostei muito. Até ela não fala a respeito de ser a prova d'água, tá? Talvez é que esteja falando, mas... Ela tá tudo em inglês, gente. Eu não sei em inglês. Então eu acredito, sim, que ela esteja falando aqui. Se ela é a prova d'água ou não. Mas se alguém souber, né? Se ela é a prova d'água ou não. Deixa pra mim nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Tá? E se eu ver lá no site. Se eu já desenhando direitinho lá. Se ela é a prova d'água ou não. Eu deixo aqui também escrito aqui pra vocês saberem. Mas se eu não achar, gente. Deixa pra mim nos comentários aí. Se você já testou essa máscara aqui. E sabe se ela é a prova d'água ou não. E agora, ainda no finalzinho desse vídeo, eu peço novamente pra você deixar aquele like que me ajuda muito. E também se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui. E compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais. Porque isso me ajuda muito. E eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. E eu fui!